Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma história sobre Natal. Mas o que é Natal? Vocês sabem me dizer? Quando vem o Papai Noel? Não, não. Ele vem também, mas não é disso que eu tô falando. É quando a gente senta na sala de roupa arrumada pra esperar pra comer. É, também. Não, não. Mas eu tô falando sobre o nascimento de uma pessoa muito importante. Isso mesmo, o nascimento do menino Jesus. E a história de hoje é Nascimento de Jesus, de Euriano Salles. Dos doze meses do ano, dezembro é o mais bonito. Todo mundo prega a paz, confraternizam em nome de Cristo. Mas ai daquele que não der presente. Pode até gerar conflito. É verdade. É assim que acontece. Mas por favor, não me interprete mal. Esse mês é o mais bonito, mas também é o mês mais comercial. Nascimento de quem? Jesus? Eu quero é meu presente de Natal. Jesus quem? Cadê meu presente? Ninguém lembra do começo de tudo, mas pode deixar que eu vou refrescar sua memória. Há muito tempo, lá em Belém, deu início a essa bela história do verdadeiro dono da festa, digno de toda honra e glória. Houve um tempo da história que Deus se calou pro seu povo. Foram cerca de 400 anos, até surgir um profeta novo. O nome dele era João, responsável por esse renovo. Zacarias era um homem bem velho. E Isabel também bem velhinha. Ter um filho nessa altura do campeonato, só podia ser piada de vizinha. Mas como Deus não é homem de piada, fez nascer justo da onde não vinha. Gabriel, um anjo do Senhor, disse a Zacarias que ele ia ser pai. O homem se espantou com aquilo e disse que não, jamais. Gabriel olhou pra ele e disse, Tu pensa que eu sou anjo do Paraguai? Você acha que eu sou anjo do Paraguai? Eu sou, é servo de Deus, que mandou esse recado trazer. Mas como você tá duvidando, se prepara porque eu vou fazer. Vai ficar sem falar uma ruma de dia, até o menino nascer. E assim foi o acontecido. Isabel, bem velhinha, embuchou. Zacarias continuava mudo. Mesmo assim, a Deus adorou. A mulher já tava com seis meses, quando o anjo do céu retornou. Mas desta vez bateu noutra porta. Na de Maria, prima de Isabel. Era uma moça bem jovem, abençoada por Deus, mulher fiel. Ele disse que ela ia ter um menino. Jesus, o Nazareno. Emmanuel. Por ser virgem, ela achou impossível. Mas não quis do Senhor duvidar. Já José, o seu noivo da época, o casamento quis cancelar. Mas o anjo explicou tudinho. E o homem se apressou pra casar. Deus quando fala, fala é direto. E toda a sua promessa é confirmada. Esse negócio que o Senhor mandou dizer, sem confirmação, é tudo furada. Você acredita que Deus confirmou ainda mais a promessa que já foi aprovada? Maria foi visitar Isabel. E na chegada, a cumprimentou. Isabel, quando viu Maria, o menino no bucho balançou. Nem sabia que a outra tava grávida e disse. Acredite, Maria, no que o anjo falou. Isabel teve o menino. E o povo doido pra saber o nome. Disseram pra pôr Zacarias, filho. Mas ela disse João e Batista o sobrenome. Eles insistiram em chamar Zacarias. E o pai, sem falar, escreveu sem cognome. Ah, cognome é o mesmo que apelido. Ele escreveu bem direitinho o nome de João. Poderia ter escrito Joãozinho. Mas o anjo não tava de brincadeira, não. Zacarias voltou a falar. E essa história correu a região. Naquela época, também tinha IBGE, que contava a população. Mas se eu sou de Uberaba e morava em Uberlândia, essa contagem não valia, não. Tinha que voltar pra minha terrinha e me apresentar pro escrivão. Foi numa dessas que nasceu Jesus. José e Maria moravam em Nazaré. E foram pra Belém pra tal contagem. 150 quilômetros de viagem a pé. O jumentinho era só pra Maria. Coitado dos pés de José. Ai! A cidade tava lotada. Não tinha vaga e nenhuma pensão. E o menino se aprontou pra nascer. Maria já tava com um barrigão. Correram pra uma estribaria. Mas cadê ter médico de plantão? Jesus nasceu ali mesmo. Simples como devemos ser. Não teve médico nem enfermeira. Mas Deus assim quis fazer. Pra servir de lição pra muitos que querem muito aparecer. Deus se encarregou da festa. Teve até chá de bebê. Fez nascer no céu uma estrela pra que todos pudessem ver. Que ali nasceu um menino. Que por nós iria vencer. Três pastores ao verem a estrela. Perguntaram o que era aquilo. O anjo de Deus foi até eles. E disse. Rapaz, fiquem tranquilos. Nasceu o rei de vocês. Vão lá visitar o pupilo. Os homens pensaram em palácio. E foram até o rei Herodes. Perguntaram sobre o rei que nasceu. Rei, eu sou o Lorde. O cabra ficou injuriado. E chamou o sacerdote. Me diga onde vai nascer o Messias. Fala logo que eu tô aperreado. Responderam que era em Belém. O cabra ficou agoniado. Chamou os pastores pra conversa. E mentiu bem descarado. Vão lá e achem o menino. Depois voltem pra cá. Quero que me digam direitinho. Aonde o rei possa estar. Bem quero ir. Me prostar e adorar. Os pastores saíram dali. Acreditando que era verdade. O anjo de Deus os guiou. Até uma certa maternidade. Onde nasciam cavalos e bois. Dos homens daquela cidade. Belchior, Gaspar e Baltazar. Eram o nome daqueles senhores. Quando viram o menino ali. Sem luxo, riqueza e valores. Sentiram a presença de Deus. Choraram aqueles pastores. O chá de bebê de Jesus. Aconteceu naquele momento. Ao invés de fralda, tinha ouro. De chupeta, tinha incenso. Foi dado até um pote de mirra. Como forma de agradecimento. E Deus disse pra eles em sonho. Mudarem o caminho da volta. Pois Herodes estava esperando. Armado com a sua escolta. Afim de pegar o menino. E fazer uma reviravolta. Deus disse também pra José. Pro Egito ele fugir. Pois o rei iria matar. O menino nascido ali. Jesus, o Nazareno. Descendente de Davi. Do Egito, eles foram. Conforme a profecia. Para a terra de Nazaré. Onde ele cresceria. Foi batizado por João. O filho de Zacaria. Essa sim é a história. Que todos devemos lembrar. Que eu saiba. Jesus não era gordo. E de tré-nó não costumava andar. E foi dele o maior presente. A salvação que vamos herdar. E aí? Gostaram da história? Espero que sim. Então, Feliz Natal. E que Jesus possa abençoar. Um 2023 cheio de coisas boas. E alegria na vida de cada um de vocês. Até o ano que vem. Tchau!